Muita gente não sabe, mas aqui no Centro de Atenção Psicossocial é desenvolvido um projeto muito bonito, que é o projeto Amigo Acolhedor. Esse projeto, inclusive, foi mandado a uma empresa terceirizada que faz todos os procedimentos e o Banco Santander contemplou Alenquer com esse projeto. Inclusive, as pessoas que trabalham aqui no Centro de Atenção Psicossocial estão recebendo um carro zero quilômetro e isso é fruto desse projeto que é realizado aqui no Centro. Eu vou conversar com a psicóloga Samara, que vai falar um pouquinho e explicar o que é esse projeto. O programa Amigo Acolhedor é um programa que funciona já há mais ou menos um ano aqui na cidade de Alenquer. Então, nós atendemos crianças e adolescentes que precisam de um atendimento especializado. Então, nós temos um perfil para que possam participar desse programa. Nós fazemos uma seleção, trabalhamos com parcerias, né, essas crianças são encaminhadas por alguns órgãos aqui da cidade e essas crianças têm um acompanhamento multiprofissional, né, têm algum problema no desenvolvimento, né, seja ele de cônio psicológico, ou psiquiátrico, ou neurológico, né, elas recebem todo o apoio multiprofissional de uma pedagoga, no caso psicológico, que sou eu que faço, acompanhamento, uma oficineira, que é quem realiza as atividades, né, e uma educadora social, que é quem faz a busca ativa dessas crianças. Quantas crianças vocês atendem nesse programa? Atualmente, a gente, entre crianças e adolescentes, nós estamos com 23 crianças, né, A nossa meta é alcançar 30 crianças, né, então a gente está com vagas disponíveis só para adolescentes, por enquanto, porque o número de crianças já foi atingido, então a gente está com vagas disponíveis para adolescentes. Só a maioria das nossas crianças e adolescentes são crianças, assim, com poder aquisitivo baixo, né, e que precisam desse apoio para que elas consigam vir ao programa. São crianças que moram em regiões distantes, inclusive em áreas rurais, Então a gente precisa desse apoio, o carro está aí para isso, para ir buscar essas crianças, para ir deixar, quando tiver atividades, né, atividades extras, né, que a gente chama, para que possam locomover essas crianças, e isso foi um grande ganho, né, um grande benefício, uma vitória que a gente teve, né, com o programa. Daqui da região norte, só Alenqué mesmo, e Presidente Figueiredo mais próximo da gente, né, Então, é uma conquista de pessoas que realmente olham para Alenqué com outros olhos, né, que veio a partir de pesquisas, de empenho de profissionais, né, que olharam para Alenqué e viram a necessidade de ter um programa como esse. Então, foi todo um esforço de uma equipe, foi um trabalho cansativo, árduo, mas que teve bons frutos, e a gente ganhou esse programa hoje, que funciona aqui para atender a população que precisa. Eu não tenho como começar a minha fala sem, antes, agradecer, né, primeiramente a Deus, né, agradecer ao Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, à Secretaria de Assistência Social, à Secretaria de Saúde, né, algumas assistências sociais que trabalharam aqui, já mudaram de Alenqué, passaram em outro concurso, né, então são muitas pessoas empenhadas, né, que favoreceram que esse momento acontecesse, né, um trabalho árduo mesmo, cansativo, mas que, graças a Deus, nós estamos colhendo os frutos agora, nesse momento. O programa, ele vem justamente para atender com qualidade, o diferencial do programa é justamente a qualidade, né, desse atendimento. É bom que a população saiba que a questão da epilepsia no nosso município, ela é muito alarmante, isso já foi falado, já foi colocado em papel, né, a hiperatividade também vem crescendo e são problemas de cúnio neurológico, mas que tem uma repercussão psicológica, né, então mexe com toda uma cadeia que precisa de uma equipe multiprofissional para atender, né, para a gente ter, como foi falado, pequeno avanço, para a gente já é muita coisa, e sempre tem jeito, nunca a gente pode dizer que não tem jeito. E a gente prima também muito pelo sigilo, né, porque para estar no projeto, no programa, tem um perfil, tem toda uma situação de vulnerabilidade social, psicológica, psiquiátrica, né, para poder estar, de violação de direitos também, para poder estar dentro do programa. Então, sem dúvida nenhuma, com o veículo vai ficar muito melhor da gente poder chegar, como a psicóloga falou anteriormente, essas casas que são difíceis e principalmente pelo fato do nosso público de ser muito carente, tem pessoas que não tem dinheiro para pagar o mototáxi, e o sol está muito quente, aí fica ruim para estar se deslocando porque é longe, né, então todas essas situações agora com o veículo vão favorecer o nosso trabalho. E hoje à tarde vocês recebem esse veículo oficialmente aqui no Centro de Atenção Psicossocial. E hoje à tarde a gente vai receber, né, da assistência social o veículo, né, que vai facilitar o nosso trabalho.